Você sabia que existem árvores na Amazônia que nunca podem ser cortadas? Pois é, devido ao desmatamento ilegal, existe uma lei federal que proíbe o corte de algumas espécies de árvores. A lei que protege a floresta é a Lei 9.605, de 1998. Ela foi desenvolvida com a intenção de determinar punições administrativas e penais para pessoas que tomem condutas ou ações que são donosas ao meio ambiente. Ou seja, qualquer ato de destruição, degradação, corte ou desmatamento de árvores com fins econômicos, sem a devida permissão, é proibido. E que árvores são essas que não podem ser cortadas? O pau-brasil, uma das árvores que sofre com problemas relacionados às condições de sobrevivência e, por isso, está em perigo de extinção. O módulo, muito procurado principalmente para a marcenaria, para a produção de mobílias, para fazer acabamento ou ornamento de cômodos e até mesmo para a construção de navios e barcos. A castanheira, uma das espécies mais altas da Amazônia. Ainda assim, muitas outras espécies enfrentam condições críticas de sobrevivência. O Ministério do Meio Ambiente possui uma lista dessas espécies ameaçadas de extinção que relaciona mais de 472 espécies da flora brasileira. Tá vendo como é importante manter a floresta em pé? O Ministério do Meio Ambiente